Hello everyone! Mais uma aula de pronúncia. Pronunciation. Nós vamos escutar os símbolos fonéticos, os sons. O, U, A. Observe que esses símbolos fonéticos, eles têm dois pontos. Isso quer dizer que o som é mais longo. Ok? So, let's say it again. O, U, A. Exemplo. Por exemplo. O. Repeat after me. Phone. Close. Mobile. Em inglês britânico. Em inglês americano, nós falamos cell phone. Ok? So, again. Phone. Close. Mobile. Mobile. O próximo som. U. U. Boot. School. Do. Observe que o som do U é mais longo. Boot. School. Do. Do. E, por último, o som A. Por exemplo. For example. Car. Class. Answer. Obviamente que no inglês americano nós temos uma pequena variação. Car. Class. Answer. Ok? Muito obrigado. Thank you very much for being with us. And I'll see you next time. E não esqueçam. Baixem o nosso aplicativo. PNB de uma sob medida. Ele está disponível no Apple Store e no Play Store. Bye bye for now.